Salut! Aujourd'hui nous allons découvrir 5 lieux communs, 5 lugares comuns em Paris. Lugares turísticos que você já ouviu falar, que você já quer visitar ou já visitou, mas pode ser que você não esteja falando os nomes do jeito certo. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Évec Elisat, e hoje a gente vai ativar o seu francês pra você não correr risco de ir parar num lugar errado. O primeiro lugar, pois é, emblemática, magnífica, ela! Como que vocês falam isso? Tour Eiffel, Tour Eiffel. Até o nome dela já te faz sorrir. Tour Eiffel. Você tem que dar um sorrisinho mesmo e não pronunciar esse I. Tour Eiffel, Tour Eiffel. D'accord? Très bien. Segundo lugar, um lugar onde todo mundo que passa por Paris vai passar obrigatoriamente. C'est là... Catedrale Notre-Dame de Paris. Catedrale Notre-Dame de Paris. Agora vamos pra um aspecto um pouco mais cultural. O grande, o famoso, aquele que é enorme, que é impossível de visitar em um só dia. E agora, num outro aspecto, mas também cultural, outro museu que é muito conhecido, c'est le... Bobur. Bobur. Não é um bobo, não. É o Bobur. Bobur. Esse monte de letras e a gente só fala Bobur. Ele também tem um outro nome que eu posso falar. Le Centre Georges Pompidou. Ou alors, le Bobur. Le Musée Bobur. E por terminer, pra você terminar o seu dia em um jardim gostoso e lindo, maravilhoso, você vai pro... C'est le Jardin du Luxembourg. Le Jardin du Luxembourg. Também prestem atenção porque a gente não fala o G no final. Le Jardin du Luxembourg. E voilà. Agora, fazendo esse treino de pronúncia, você com certeza não vai parar no lugar errado lá na França, em Paris. Merci beaucoup. Et à la prochaine. E esse vídeo foi especialmente pro Alessandro Sabino, do J'aime le Français, que é um fiel escudeiro que tá sempre presente nas nossas lives. E também pra Rosana Capovilla e pra Cris Bial. Alors, j'espère que vous allez bien profiter de votre voyage à Paris. À bientôt. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Évec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!